E aí cês maluco, cês tão vendo o meu facebook? Então vamos dar uma olhadinha aí quem tá urubuservando o meu perfil do facebook aí Quem é que só entra aí pra só dar uma olhadinha e não curte nada, não faz nada Então você clica em qualquer lugar, fora, não clica em nada, nem link, nem amigos, nada Clica fora, CTRL, o botão esquerdo do, o direito do mouse, né E vem aqui, exibir código fonte E daí crenco, susto que você vai levar aqui Deixa até fechar aqui, porque foi aqui que o cara me passou as dicas Deixa eu fechar essa aba aí E na hora que carregar isso aqui, cê vai levar um susto Meu Deus do céu, o que que é isso? Dá uma olhada Esse é o código fonte do facebook Tá Aí cê vai digitar aqui Clicar fora Tá CTRL, F CTRL, F Abriu a barinha de pesquisa aqui, uma caixinha de pesquisa Cê vai apagar porque eu já tava digitando aí Tá Cê vai digitar nessa caixinha aqui, ó Initial Chat Ela já apareceu aqui, ó Não precisa nem digitar o resto Eu digitei ainda em caixa alta ali, ó Vamos digitar em 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 Minúsculo Initial Chat Não precisa digitar o resto, já apareceu ali, ó Initial Chat Friend List Tá E é que ando visitando teu perfil, teu facebook Aqui são as páginas, como páginas, entendeu? Aí, pages, blá blá blá, um monte de número Name Aqui já na Uma, duas, três, quatro, listo Pra linha Pode ser que pra você apareça com a diferença De, de, a quantidade de linhas, tá? Isso varia conforme, ó O, o tamanho da fonte que você tá exibindo Mas logo abaixo vai aparecer Ó Já aqui, a primeira Como administrador da página, entendeu? Então foi o administrador dessa página que visitou teu perfil Pages, list Como o facebook armazena também Como, como id, como páginas Se você pegar esse número Zero, onde é que tá o id aqui Categoria Esporte e recriação É uma página listada no facebook como esporte e recriação Aí você vai vir, vai vir Final da linha Aqui Name Miami Bike Que porra é essa? É aquilo aí, tá HTTPS www.facebook.com Miami Bike Eu já fiz isso Já fui lá procurar Eu não tô inscrito nessa página Eu não sigo essa página Então essa página veio visitar o meu perfil Eu nem lembro de ter clicado nessa página Essa é uma Aí vamos seguindo Vamos seguindo Aí você vai procurando, ó É tudo código Código, 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 código Aqui apareceu outra Categoria Barbearia Opa, essa aqui sim eu lembro que eu troquei mensagem com esse aqui Esse aqui também visitou o meu perfil Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá Name Casa Nova Casa Nova Barbearia É uma barbearia aqui de Chapecó Eu troquei mensagem sim com essa página Aí tá aqui Como é no Facebook Se você copiar aqui, ó Até o final aqui Sem a barra E digitar lá no Facebook Vai dar na página Da Casa Nova Barbearia Essa aqui eu lembro que eu troquei mensagem com essa página Aí segue Vamos ver o próximo name aqui Onde é que tá Vamos lá Categoria Empresa de mídia Notícia Aqui Empresa de id Esse é o id Tá Olha aqui Quarto Baep Não sei se estão conseguindo ver O mouse aqui Quarto baep Onde é que tá o id aqui Vamos voltar Mídia notícia Categoria Empresa de mídia notícia Tá Beleza Hdps Onde é que tá escrito id Name Onde é que tá o id aqui Que era pra dizer Aqui ó Id Aqui vou selecionar Vou copiar o id Aqui ó Vamos copiar esse id Ali Sem os dois pontos Sem a vírgula final Vou só Copiar Eu vou abrir a outra Não Aqui mesmo Volta aqui no teu perfil Clica aqui Apaga o teu nome Até lá na barra Facebook Dá um control Control V Dá um enter Quarto baep Leste Quarto baep O que que é o quarto baep O que que é o quarto baep Dá uma internetzinha Quarto baep ações especiais Uma página da polícia É isso mesmo Uma página da polícia visitou o meu perfil Quarto baep E é de São Paulo Vamos voltar lá Tá Quarto baep Quarto baep Leste Mais informação da página Aqui tem Categoria Outra Empresa de mídia e notícia Name Sulmusik 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 Midia e notícia Se você pegar aqui O ID Vamos pegar o ID aqui Não pelo nome da empresa Esse número aqui É o seu CPF O seu RG No Facebook O Facebook é a primeira coisa Que armazena É isso aqui Vamos copiar aqui Vamos ir lá Vamos dar um clique ali E aí vamos apagar Até lá Na barinha Vamos colar ali O ID Do Facebook Colar Vamos dar um enter Sulmusik Oficial Na página Na página inicial É uma página Visitou o meu perfil 51 Sulmusik Olha aqui Eu nunca curti Essa página Vocês podem ver aí Que eu não curti Essa página aqui Não curti Não segui Eu nunca Nem tinha escutado Falar dessa página Vamos vir ali De novo Vamos voltar aqui No código fonte Names Sulmusik Chatby Facebook Ponto com E ao código De registro Lá do 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 Facebook Aqui Ó Categoria Hamburgueria É uma Hamburgueria Aqui de Chapecó Mas olha aqui Eu nunca nem escutei Eu nunca nem escutei Falar disso Aqui ó Andarilhas Food Andarilhas Food Truck Dictaca Categoria Hamburgueria Id Vamos copiar aqui Vamos copiar O CPF Vamos voltar lá Vamos clicar ali Daí vamos apagar lá Até a barinha Lá Ah Eu não sou o mestre Na digitação Não Vamos colar ali Ó E vamos dar um enter Enter Andarilhas Food Truck Da onde que é Essa página Quem acessou Foi O Administrador Como Administrador Dessa página Andarilhas Food Truck Vamos ver Sobre aqui Da onde que é Essa página Isso aqui Eu não conheço Ninguém Hamburgueria Vegana Artesanal Família Hamburguer Food Truck 011 É São Paulo Andarilhas Food Truck De São Paulo Nunca visitei Nunca fui pra São Paulo Visitou meu perfil Ó Aqui ó Eu não curti Essa página Eu não tô seguindo Essa página Entendeu Vamos procurar Mais Esse aqui Andarilhas Food Truck Vamos ver Mais pra frente Aqui Onde é que tá O próximo Categoria Aqui ó Categoria Empresa De Artigos Esportivos E para Atividades Ao Ar Livre E D E o nome Lanternas Phoenix Isso aqui Sim eu lembro De ter trocado Alguma mensagem Com essa aqui Porque tinha Um sorteio Ali E eu troquei Ideia assim Eu visitei Eu visitei Essa página Então pode ser Que às vezes Eu curti Alguma coisa Lá E eles devolveram Visitaram Meu perfil De volta E era pra participar De um sorteio Lanternas Phoenix Vamos procurar Outra Que eu não conheço Categoria Loja Vintage E D Loja Vintage Vou procurar Pelo nome Da loja Vintage Procurar Pela loja Vintage Pode ter Duas Três Páginas Perfil O grupo Coisa assim Vamos copiar O ID Esse não tem Outro igual ID No Facebook Entendeu Vamos lá Aqui Vamos apagar Vamos apagar Aqui Até lá Na barinha Do barra Facebook Ponto com Bara E daí você Cola o ID Ali Colar Vamos colar Então enter Naldo Maldoros Maldoros Disco Disco Olha só O que que me apareceu Aqui Olha só Quem que visitou O meu perfil Sobre Eu não curti Essa página Aqui Eu nunca visitei Essa página Nunca escutei Falar Dessa página Tem Nada Loja Vintage Membros Da equipe Onde Que é Isso Avenida Brasil Oeste Não é Deixa Apecó Isso Aqui Olha só Tem Nada Que porra É Essa Que visitou O meu perfil Tem Como Ver Isso Aqui O que que aparece Aqui Onde Diminui 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 Diva Cruzeiro Onde Que é Isso Onde Diminui O mapa Aqui Passa o fundo Passa o fundo Eu nunca Fui Não lembro Se eu passei Passa o fundo Quando o fundo Pra gramado Canelo Lajado Maldor Discos Próximo Categoria Onde é que Tá escrito Categoria Aqui Que meus olhos Já tô Onde é que Tá Categoria Organização Opa Organização Governamental Prefeitura De Pescaria Brava Isso é Louco ID Vamos lá Vamos buscar O que que é Isso aqui Vamos lá Ali Aqui ó Como ela Foi o administrador Da página Que acessou Sempre vai aparecer Isso aqui ó Isso aqui foi a dica Que o cara me deu Ali pra fazer Essa pesquisa Internal Então é como se fosse o administrador Isso aqui significa que foi o administrador da página que acessou Vamos apagar ali Prefeitura 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 de pescaria brava Que lugar é esse Prefeitura 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 de pescaria brava Prefeitura de pescaria brava Prefeitura de pescaria brava Tá me fazendo aqui Eu mal gosto de pescar Prefeitura de pescaria brava Prefeitura de pescaria brava Prefeitura de pescaria brava Da onde que é Sobre Rodovia Centro E a Santa Catarina De contato Fechado Santa Catarina Brasil Ficaria brava Ninguém tinha nem Escutado Então foi o site Da prefeitura Que visitou Meu perfil Aqui é o EGL Se você copiar isso aqui Também vai dar lá Aqui Categoria Concessionária de automóveis Concessionária de automóveis Armazém da moto demolidora Isso é louco Vamos pegar o ID aqui O ID Copiar Copiar Vai lá Apaga Vamos apagar aqui Até ali Até na barinha ali Você clica Colar e pesquisar Agora eu entrei Não pode colar e pesquisar Tem que Colar e dar o Enter Não voltar Vamos apagar de novo Eu tenho que estar ali Colar e dar Enter Você não pode colar e pesquisar Moto demolidora Armazém da moto demolidora Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar nessa porra Aqui Eu não curti Essa página 3556 Novo Hamburgo Só quero saber o que vocês Estão fazendo no meu perfil Nunca escutei falar O que estão fazendo no meu perfil O que vem buscar no meu perfil Vamos lá Vamos continuar aqui Name Armazém da moto demolidora Isso nós já busquemos Name Madeira Performance Esse sim Esse eu sei que eu sigo Onde que está a categoria Categoria Aqui Oficina de moto E de Esse eu sei quem é Madeira Performance Tem um canal no YouTube Aí também É sobre moto E esse eu sei Esse eu conheço Esse eu tenho Eu sigo o perfil Aqui Categoria Automotiva Aeronave e Barco Aeronave e Barco ID O Name Estação Automóvel Não Vamos copiar o ID Aqui ID Copiado Copiar Daí vamos lá Na página do Facebook Clica lá Apaga Eu podia selecionar Já deu erro Já apaguei Mais Bara Aí você clica Ctrl V Enter Estação Automóvel Daonde que é Esse negócio Aqui Estação Automóvel Aqui ó Eu não curti Essa página Nunca visitei Isso aqui Página Inicial Foto Vamos ver Sobre Aqui Daonde que é Isso aí Novo Hamburgo Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Estação Automóvel Facebook É o Link Estação Automóvel É o próximo Categoria Concessionária De Serviços Públicos Olha esse aqui ó Que não tem nem nome Concessionária Serviços Públicos Itapema .com .com Meia Praia Classificado Classificados Meia Praia Itapema Chatbar Nunca visitei Meia Praia É Vamos ver É o próximo Se achamos Alguma coisa Mais esquisita Aqui Acho que foi O último Foi a última Página Beleza E agora Sabe o que Significa Esses números Aqui Sabe o que Significa Esses números Aqui Vamos só Copiar Aqui Vamos lá O primeiro Aqui Você não Copia Aqui Aparece Daí Os colchetes Colchetes Groups Para Dois pontos Colchetes Para Aqui Ele terminou Ele fechou Aqui É um quadradinho Aqui Esse Esse sinal Aqui Então ele fechou Aqui Abre Outra lista Essa lista Aqui É das Pessoas É amigos Aí você Pega Ali Mesma Mesma Coisa Só Não Copia O Barinha Dois Lá O Final Ali Até Aqui Só Senha O Traço 02 Você Copia Volta Lá Não Estou Nem Me Importando Quem Vai Aparecer Aqui Esse É Uma Pessoa Que Visitou Teu Perfil Não É Grupo Não É Página Vamos Apagar Lá Clicou Ctrl V Colou Enter Quem Apareceu Ali Vamos Ver Marcos Vinicius Esse Eu Sei Nós Conversamos Esse Visitou Foi O Último Que Visitou Teu Perfil Não Curtiu Não Comentou Nada Marcos Vinicius Vamos Ver Esse Outro Aqui Quem Que É Sem Outra Sinho Barra Dois Lá Aí Você Copia Ali Copiar O Segundo Quem Que É Quem Que Foi Esse Aqui Que Visitou Cara Feia Marcos Você É Louco Cachoreiro Vamos Apagar Lá Aqui Como Aparece Aqui Profile Você Apaga Até Lá Na Barra Lá Apagou Até Na Barra Control V Enter Quem É Que É Esse Olha O Susto Josimar Miller Só Visita O Perfil Josimar Miller Deixa Pecor Vamos Ver Aqui As Notificação Tem Nada De Nome De Josimar Miller Aqui Só Veio Ele Fuçar Tem Josimar Miller Aqui E Nem Aqui Não Tá Pelo Menos Não Tá Online Aqui Que Vontade Que Vontade Vamos Pegar Outro Vamos Lá Mais Para Baixo Olha A Lista Isso É Tudo Lista Que É Visitar O Teu Perfil E Aqui Daí Vai O Nome Aqui Gilmar Gilmar Verza É Aqui Já É Referente A Quem Também Quem Visualizou Fotos Aqui Esses Aqui Que Comentaram Palmas Tocantins Marcos Vinicius Daí É Por Ordem Que Nem Como Tá Aqui Aqui É Só Os ID Entenderam Aí Você Desce Aqui Embaixo Aqui Vai Tá O O Em Extenso O ID Vai Vai Estar O ID Lá Em Cima Vai Estar Aqui De Novo Vai Estar Aqui Todos Aqui Isso Isso É Mexer Com Código Fonte Não Tem Que Aprender Muito Ainda Isso Aqui Mas Tá Tudo Aí E Aqui Você Consegue Descobrir Se O Cara Tá Usando Um Nome E Outro Nome Do No Facebook Aqui Eu Já Descobri Uma Descobri Uma Discrepância Aí Porque Eu Lembro Como É Que Era Como É Que Era O Nome Olha Aqui Ó Ó O Nome O ID Aqui No Meu No Meu Vou Selecionar Aqui Pra Vocês Verem Ó Aqui Ó ID Ó O ID É Esse Aqui Name O Primeiro Registro No Facebook Luiz Alberto Rosa First Name Luiz Vani Tibetão Rosa O Apelido Ele Alterou Aqui Ó Facebook .com Bar 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 Betão Rosa 71 Só Que O Nome Real Dele Esse Que Ele Colocou Ou Alterou O Nome O Nome Real Dele É Luiz Alberto Rosa Alexandre Oliveira Anderson Alex 66 Meu Perfil É Público Não Tô Nem Aí Descatei Discrepância Aqui Aqui Dá Pra Até Descobrir Se Tem Alguma Alguma Fruta Esse Biluca Eu Sei Quem É Alternativa Nome Contato Contato Falso Jorge Luiz Cibeluca Aqui Jorge Jorge Luiz Pontos Cibeluca Alternativa Nome Alternate Nome O Próximo Ideal Roberto Panucci Proberto Proberto Ponto Panucci Não Alterou Ivan Luiz Também Sei Quem É Aqui De novo Jorge Luiz Cibeluca Aqui O Corio Mouse Humberto Panucci Dp Marques Jackson Michelão Esse Cara Aqui Tá Bloqueado Esse Cara Não É Mais Meu Amigo E Tá Bloqueado Mas Ele Veio Aí Fussar Meu Perfil Vai Vendo Eu Como É Que Você Descobre Cristiano Rigoni Isso Aí Andamos De Bike Junto Gustavo Siqueira Não Lembro Quando Que Essas Pessoa Passaram Meu Perfil Usuário Do Facebook Opa Ó E D0 Usuário Do Facebook Ender 7 Name Usuário Do Facebook Quem É Quem É Esse Fantasma Esse Sim É O Verdadeiro Fantasma Cadê O ID Vamos Ver Se Aparece Alguma Coisa O ID First Name Zero Quem Que É Esse Fantasma Que Visitou Meu Perfil Isso Aqui Foi Uma Notificação Album Uma Fotos Vídeo Vídeo Assisti Um Vídeo No Meu Facebook E É Um Fantasma Aham Olha Aqui Agora É Só Encontrar A Sequência E A Data Sabe O que Que Foi Esse Usuário Do Facebook Aqui Foi Um Vídeo Que Eu Publiquei E O Vídeo Foi Deletado Veio A Mensagem A Notificação De Que O Meu Vídeo Foi Bloqueado No Facebook Usuário Do Facebook Usuário Do Facebook Gender Gender 7 Name Usuário Do Facebook Então O Gender 7 É Um Moderador Do Facebook É Isso Procede Essa Informação Quem Será Esse Gender 7 Que Bloqueou Meu Vídeo Vamos Fazer Isso Aqui Eu Vou Copiar Isso Aqui Agora Me Veio Outra Ideia De Pesquisa Aqui Nós Vamos Procurar No Código Fonte Vamos Ver Quantas Vez Vai Aparecer Isso Aqui Porque Já Fui Bloqueado Outra Vez Vamos Lá No Chat De Pesquisa Aqui Na Pesquisa Vamos Colar Usuário Do Facebook Dá Uma Olhada Aqui Usuário Do Facebook Usuário Do Facebook Facebook O Gender Certo Quantas Vezes Aparece Usuário Do Facebook Aqui Vamos Oralar A Página Aqui É Só Uma Vez Ó Isso Isso Aqui Veio A Notificação Para mim Alterar Configuração Facebook Pergunta Né Para mim Editar O Meu Perfil Profile Intro Card View Que Era Para Editar Coisas Que Eu Devia Editar No Colocar No Facebook Quais São Seus Hobbies Eu Lembro Dessa Notificação Aqui Vamos Puxar A Barinha Aqui Que Vai Mais Rápido É Foi Até O Final E Não Apareceu Nada Só Apareceu Aquelas Lá Mesmo Voltar Lá Para Cima Até Aparecer De novo E Agora Perdi Perdi Onde Tava Perdi Não Vou Mais Nem Achar Onde Que Eu Tava Agora Fica Dica Para Vocês Também Dá Uma Pesquisada Nisso E Dá Uma Olhada E Ver Quem Está Visitando Perfil Aí Só Fiquei Encucado Lá Com A Quarto Bae Ap Que Que Quarto Bae Ap Andou Visitando Meu Meu Perfil Vamos Lá Initial Chat Não precisa Nem Digitar O Resto Se Quiser Digitar É Aqui Ó Initial Chat Fri 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 List Já Vai Aparecer Aqui Eu Pes Primeiro Ó Aqui Já Aparece Porque Aqui Ele Fecha Ó E Daí Ele Aparece Aqui Já Como Page Ó Como Administrador De Páginas Fecha É Código Fontes É A Leitura Pelo Que O Cara Só Me Explicou Era Isso Você Vai Com Administrador De Página Como Se Fosse Uma Pergunta Né Ou A Seqüência Page List Modular Daí Vai Aqui O Colchete Isso Né Page Page Dois Ponto Dois Ponto Parênteses Colchete Categoria Já Especificando A Primeira Página O Que Ela Está Registrado No Facebook Com O Que Esporte Recrelação Id Images Se Procurar Isso Aqui Será Que Aparece Lá Porque Aqui É Dos Pixel 200 Por 200 Mas Eu Acho Que É A Foto Do Perfil E Daí Vem O Name Aqui O Nome Da Página Miami Bike Chat Bar URL URL URI Mas Isso Aqui Já É A URL Da Página O Que Mais Me Inculcou Mesmo Foi Esse Aqui O Quarto By App Quarto By App Name Quarto By App O Que Tá O ID Aqui O ID Já É A Categoria Abriu O Colchete Aqui Aqui Ele Finaliza Um Aqui Ó Vamos Selecionar Pra Cima Ó Ele Vai Vim Até Onde Que É Referente A Casa Nova Aqui Ó Até Categoria Aqui Ó Até O Outro Colchete Aqui Ó Vocês Podem Ver Que Não Tem Nenhum Outro Colchete Aqui Ó Colchete É Aqui Não É Colchete Vixe Marinho Vocês Podem Ver Que Entre Esses Dois Aqui Não Tem Nada Ou Não Tem Outro Ela Só Abre Aspas Fecha Aspa Abre Aspa Fecha Aspa Daí Ele Abre Aqui Vírgula U R L U R I Dois Pontos Daí Abre Aspa E Vai Até Aspa De Novo Bara Bara Fecha Aspa Daí A Vírgula Aqui Já É Outro Comando Dois Pontos Abre Aspa E Outro Em Outra Sequência Então É De Uma Daí Aquilo Já Abre Outro Outra Categoria Outra Descrição De Outra Página Começa Aqui No Coisa Aqui E Vai Indo Quarto By App E Até Onde Ela Vai Vai Até Na Outra Categoria Até Aqui Vírgula Aqui Fecha Ainda Em Vírgula Ela Já Abra Outra Categoria Aqui Que É A Empresa De Mídia E Notícia De Sul Music Nunca Ouvi Falar Nessa Porra Fala Um Teste No Seu Perfil Ai Vê Se Meu Nome Aparece Lá E Daí Me Dá Um Toque Ai Beleza Pessoal Isso Que Só Fiquei Enculcado Com Esse Quarto Baiep De São Paulo Investigando Meu Perfil Mas É Isso Ai Vou Dar Um Vou Continuar A Pesquisa Aqui